Diretor, peraí, só um minutinho, eu tô com um probleminha aqui, tô com um problema no áudio, tá picotando tudo que você tá falando. Ó, na ficha, na terceira, na quarta e na quinta pergunta, tá me dando a alternativa certa como alternativa C. Resposta certa, alternativa C, tá certo? As três são, as três são, as três são. Tá bem, tá bem, tá bem. Agora a gente retoma. Eu tô com retorno. Oi, oi? Peraí que o Matheus acho que quer ouvir. Peraí, só um minutinho, só um minutinho. Não, não é isso, é que eu tô ouvindo a conversa de vocês e eu já sei a resposta de todas as perguntas que estão aí. Eu falei, pô, como é que eu vou competir com a Elisa se eu já sei a resposta e ela também? Vou pedir pra você ficar aqui, por favor. Não, eu, desculpa, mas... Não, não, beleza. Petinha, quero te dizer que deu um ruim aqui, viu? Deu ruim, não valeu a prova. Você acredita? A gente vai ter que refazer. Vai ter que refazer a prova toda, as respostas vazaram todas no meu ouvido. Eu dei a resposta pra você. E bastava você me dizer e ser sincero que você sabia...